Com certeza, se houvesse mais empenho na educação, desde a do fundamental 1, com as crianças, hoje seria melhor. Eu dou aula no colégio de jantar, como você mesmo disse, a gente percebe que os pais, a maioria deles, param em cima da faixa pedestre. O que você faz, o seu filho vê fila dupla, os filhos vão fazer quando estiver maior. E outra coisa, nós temos uma questão em comum. O primeiro grupo social que você nasce é a família, depois é a escola. Então, se esses dois grupos aí, que é mais importante para a criança não caminhar junto para a questão da educação, principalmente trânsito, não ensinar. Por exemplo, tem gente que compra umas 50 cilindradas e pensa assim, tranquilo, mas se você bater numa parede de 40 por hora, você morre. Você não precisa estar de 50. Não precisa. E você vê, quem é que dirige as 50 cilindradas? É o idoso, que sempre adorou de bicicleta, não tem noção nenhuma de circulação de trânsito. É o menor, que não tem responsabilidade, que às vezes vai empinar essa moto na porta da escola, e que não tem noção nenhuma. Aí, às vezes, a gente quer cobrar muito do governo, mas a gente esquece que começa em casa. Se você ensinar desde pequeno, a própria Bíblia diz, que ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele crescer, não se desviará dele. Não se desviará dele. Se você quer um pai ensinar errado para o filho, ele vai crescer. Ele vai crescer errado. Então, realmente, a educação faz parte desse número tão alto de morte no trânsito.